Seja muito bem-vindo à terceira videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Skrillet e hoje nós vamos aprender sobre o comando printf, um dos dois comandos mais utilizados aí em linguagem C. Antes de começar a aula eu tenho um aviso para vocês que é o seguinte, sempre que vocês forem iniciar uma videoaula aqui da Flatec, preste atenção nessa opção. Aí no vídeo do YouTube, a direita inferior tem uma opção de uma engrenagenzinha, uma opção para você acessar as configurações desse vídeo. Se você clicar lá, vai ter a opção de qualidade. Clique na opção de qualidade e escolha a maior qualidade que tiver do vídeo em questão. Ok? Após isso, basta com que você expanda para a tela inteira e assista a aula com os códigos totalmente nítidos. Ok? Toda a aula aqui da Flatec, você vai conseguir enxergar os códigos de maneira nítida se fizer isso. Ok? Não se esqueça. Bom, vamos abrir o deve ser mais mais. Depois que você aprendeu aí os conceitos teóricos e um pouquinho da prática na aula 1 e 2. Ok? Depois de instalar o deve ser mais mais também. Vamos começar a aprender agora com a mão na massa aqui mesmo, né? Então, novo arquivo fonte e, como eu mostrei na aula 2, essa aqui é a área com que vamos desenvolver os nossos códigos. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura básica de um código. A estrutura básica, fundamental de um código é a seguinte. Você precisa declarar ao menos uma biblioteca, que é a stdio. Para declarar essa biblioteca, você precisa digitar cerquilha, include, sinal de menos, stdio.h, sinal de mais. pula a linha, digita main, que será uma classe, uma classe menu, abre e fecha parênteses, pula uma linha, abre chaves, pula outra linha, fecha chaves. Ok? E, entre essas chaves, é que nós vamos desenvolver todos os nossos códigos. Então, se você for fazer uma prova escrita, ou um teste, ou um trabalho qualquer, que precise ser escrito mesmo, na folha, no caderno, o que seja, o fundamental, o código fundamental que o seu professor, o seu mestre, a sua instituição vai pedir, é isso aqui. Abre uma biblioteca, a classe main, abrindo e fechando as chaves. Ok? É a estrutura fundamental para qualquer código que nós precisemos desenvolver em linguagem C. Beleza? Bom, a classe main, você vai entender o que é uma classe em aulas futuras. Não se preocupe com isso agora. Vamos se preocupar só com o que é básico e essencial agora. Vamos começar bem de leve, ok? E eu vou descartar esse código aqui e vou abrir um outro código que nós temos, que é esse código limpo. Esse código limpo, ele vai estar aí na descrição desse vídeo, dessa aula 3 no Youtube. Ok? Se você quiser baixar esse código limpo, você vai no link do Mega que vai ter aí, abaixo aí, ou no link que contiver aí, ok? Não necessariamente do Mega, mas provavelmente será. Abrindo esse código limpo, você vai se deparar com essa estrutura aí, que é uma estrutura fundamental aí para várias vídeo-aulas que teremos pela frente. Temos, então, declarado sete, se não me engano tem sete aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bibliotecas. Temos aqui uma barra digitada duas vezes, essa barra será o local onde nós podemos comentar aí os renunciados de todos os exercícios que contivermos aí, né? Ao longo das nossas vídeo-aulas. E eu já aproveito para dizer que para fazer um comentário, sempre que você for querer fazer um comentário no seu código, é só você digitar barra duplamente que você consegue digitar um código. Sem atrapalhar nada aí no desenvolver das suas aplicações aí, ok? Você também tem outra maneira de digitar um código. Supomos que nós quisessemos pegar toda a classe main aqui e comentá-la. Então, para isso, é só digitar barra uma vez, asterisco, e para finalizar esse comentário, asterisco, barra. Ok? O que contiver abaixo não vai ser mais um comentário. Só o que tiver entre a barra e o asterisco e o asterisco barra. Fechando, certo? Essas são duas maneiras de comentar. Caso você queira comentar apenas uma linha, basta digitar barra duplamente. Como eu já falei, as bibliotecas servem para validar funções, comandos e códigos aí na nossa tabela, né? Nas nossas aplicações, na compilação, enfim. A classe main nós vamos aprender o que significa uma classe em futuras vídeo-aulas. Isso aqui ó, essa setlocale aqui, se trata de uma função. E essa função, ela nos auxilia para que não dê erros na hora de executar o programa, sobre as palavras que contiver acentos. Ok? Se você fizer o uso dessa função setlocale com a biblioteca locale.h, você vai conseguir visualizar na tela preta todos os seus códigos com acentuação. Ok? Se você não tiver, provavelmente vai acontecer de ter algum erro aí, na parte que tiver caracteres com acento. Enfim. Esse getchar aqui, é para quando o programa acabar de compilar e executar, limpar o que foi digitado no teclado. O printf aqui para pular a mensagem de quando acabou a aplicação. Logo nós vamos ver isso quando formos executar o primeiro código aí. Agora, o System Pause serve para que a tela preta continue aberta depois que o código for executado. Se não tiver esse System Pause aqui, e não tiver pelo menos uma ordem de parada, a nossa tela preta executa, rapidamente fecha. Com o System Pause não. O System Pause, ela vai permanecer aberta. O Return, aqui, nós vamos entender para que ele funciona em aulas futuras também. Tem muito a ver com classes isso aqui, ok? Bom, vamos ao que interessa, que é aprender sobre o printf. O printf é o comando que vai printar na tela, ou seja, exibir na tela preta, tudo o que nós pedirmos e colocarmos entre chaves duplas. Desculpa, entre aspas duplas, ok? Vamos então fazer o nosso primeiro printf de todos. Como que ele funciona? Printf, você vai abrir parênteses, abrir aspas duplas, fechar aspas duplas, fechar parênteses e um ponto e vírgula, que é o que define aí o fim de todos os comandos e de todas as declarações de variáveis e por aí vai, certo? Sempre tem que ter um ponto e vírgula, não se esqueça, senão seu código vai sempre dar erro se você esquecer o ponto e vírgula, certo? Bom, tudo o que contiver entre essas aspas duplas é o que vai aparecer na sua tela preta, o que vai ser exibido como resposta no printf. O printf funciona dessa forma. Vamos digitar então Flatec TI e pedir para executar para ver o que acontece. Então, para executar, vou apertar F11 do meu teclado ou caso você queira, é só vir aqui nesse ícone, nesse terceiro ícone aqui, que é de compilar e executar, ok? Eu prefiro apertar F11 e, como vocês podem ver, como o nosso printf pediu, o compilador deve ser mais mais, executou e exibiu aí na tela o termo Flatec espaço TI, ok? Tudo o que contiver, então, dentro das aspas duplas é o que vai ser exibido. Vou fazer uma segunda compilação e execução aqui, ó. Flatec TI espaço 210. E agora nós vamos ver como uma variável pode ser mostrada, o valor de uma variável, certo? Bom, como nós vimos na aula anterior, uma variável tem que ser declarada com o seu tipo, o seu nome e, opcionalmente ou não, o valor atribuído a ela. Vamos criar uma variável, então, do tipo int. Essa variável pode se chamar A e ela atribuirá um valor 210. Vou usar aqui o 210 porque é o meu número de sorte. E, como de costume, o ponto e vírgula. Não se esqueçam nunca do ponto e vírgula. É o seguinte, vou pedir para executar, para mostrar aqui, no tipo inteiro, int. O valor dessa variável A. Então, se ela atribui o valor de 210, para exibir no printf, nós precisamos fazer ela da seguinte... Vamos precisar declarar ela dentro do printf da seguinte forma. O texto que você quiser, qualquer. No caso aqui, o exemplo, eu estou digitando int, espaço igual, espaço. E aqui será percentual i. E aqui é o seguinte, fora das aspas duplas, precisamos acrescentar uma vírgula. E, depois dessa vírgula, fazer referência a qual variável nós queremos mostrar. Supomos que nós tivéssemos mais de uma variável e nós quiséssemos mostrar o valor da variável A. Então, a variável A tem que ser referenciada ali no printf depois da vírgula, fora das aspas duplas. Vou mostrar aqui para vocês, então, apertar F11 e olha o que acontece. Tudo que teve, que tinha, que está aí dentro das aspas duplas, é o que foi mostrado. Int, espaço, igual, espaço, 210. Se nós mudarmos o valor dessa variável, que foi declarada antes do printf, vou digitar aqui 200, ela também será mostrada aqui como 200, com o valor 200. Certo? Nós podemos também fazer, digitar um valor aqui, dentro, e ele vai mostrar da seguinte fórmula. Int, igual, 210, 200. Porém, o primeiro valor aqui, que é o 210, ele não pertence ao valor de uma variável, mas sim ao valor que nós digitamos. Sim, a variável em questão sempre pode mudar de valor, caso seja necessário, e ela sempre atualiza o valor no printf. Ok? Agora, é o seguinte, se nós quisermos mostrar essa variável, vou voltar aqui para 210. Com outros tipos, nós podemos fazer o seguinte, vou copiar esse printf aqui, Ctrl C, e colar ele seis vezes. Ctrl V, Ctrl V, 4, 5, 6, 7. Nós podemos criar e declarar uma variável de um tipo, mas exibi-la de outro. Como que a gente faz para exibir uma variável com outro tipo, um valor de uma variável com outro tipo? No primeiro printf aqui, como vocês viram, eu digitei aqui %i, que é para mostrar justamente o valor em int. Se nós quisermos declarar a exibição do valor dessa variável com outro tipo, basta, depois do sinal de percentual, digitar um outro termo que depende do tipo que a gente quer mostrar. Os que eu me lembro agora, vou até fazer aqui no bloco de nota, i para int, f de float, d de double, o de octa, x de hexa, c de carácter, s de string. Acredito que temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Vamos mudar então, aqui a segunda então é float, vou digitar na frente antes que é float. O terceiro printf vai ser double, double no caso, vamos ter que mudar de i para d. O terceiro, octa, eu não lembro como declara nesse momento uma variável de tipo octa, mas vamos deixar assim como está, oct, octa. E o octa é com o. O terceiro aqui vai ser em hexadecimal, ou seja, em x. E o sexto aqui, vamos fazer percentual c para char, que é carácter. E o último aqui, s para string. Nesse momento podemos apertar f11, se eu não me engano, vai dar um erro no último printf, porque... O tipo de dado float e o tipo de dado string exige que a variável seja declarada com o mesmo tipo da exibição, certo? Mas vamos lá mesmo assim, f11 para compilar e executar, como eu falei, ia dar um erro, deu um erro mesmo. Porém, ele mostrou aqui os valores em cada tipo declarado. Notem que ele saiu tudo na mesma linha. Então, aqui eu já vou mostrar para vocês uma coisa que vocês vão usar muito, que é a quebra de linha. A quebra de linha, ela pode ser declarada da seguinte forma, contra barra n. Sempre que você digitar contra barra n num printf, o que vai fazer é que o compilador vai pular uma linha sempre que encontrar esse contra barra n. Ok, ctrl c, vou fazer isso para todos os printf, para pular uma linha sempre que mostrar um printf diferente. Vamos lá, apertar f11 para compilar e executar novamente. E agora, notem que um contra barra n, ele mostrou um em cada linha. Notem também que o contra barra n, ele não aparece aqui, porque justamente é uma chamada, né? É uma chamada diferente, né? É um conjunto de carácter especial que forma aí um pedido ao compilador. Contra barra n, então, pula a linha, certo? Então, o valor da nossa variável ar do tipo int, na primeira linha, foi mostrado com 210. Na segunda, como eu falei, no tipo float, que são os tipos dos números reais que são mostrados com casas decimais, mostrou zero porque ele pede que a variável seja declarada no mesmo tipo em que ela é exibida. O double mostrou 210 também. O octa, o valor octa decimal, de 210, no caso é 322. E o valor em hexadecimal é d2, de 210 no caso, ok? O valor em carácter de 210 é um O maiúsculo com a crase, ok? Todos os valores do tipo char, que é do tipo carácter, ele tem um... Seguindo a tabela ASCII, ele tem... Todas as letras, vamos dizer assim, tem um valor inteiro, ok? Tem um valor numérico. Percebam que se nós mudarmos aqui de 210 para 200, ele já vai mostrar um valor diferente, ó. Vou só esperar pra fechar aqui. 200 em int é 200. Em float não vai mostrar porque... Eu já expliquei pra vocês porque... O valor 200 em octa decimal é 310. Em hexa é C8. E em carácter é o E maiúsculo com acento crase, certo? Em string não vai mostrar também porque o string é uma cadeia de caracteres. E eu já vou mostrar pra vocês dois exemplos. O primeiro com o tipo float e o segundo com o tipo string. Vamos lá então, ó. Vamos declarar agora como se fosse float essa variável. E pedir pra apertar ESC11. Então reparem que agora foi mostrado o tipo float. E na declaração do float ele mostrou 200. E ele mostrou também as casas decimais. Por padrão, o devc++ sempre mostra aí 6 casas decimais depois da vírgula. Porém, nós podemos delimitar quantas casas decimais depois da vírgula ele pode mostrar pra gente. Se nós quiséssemos... Supomos que temos esse valor aí, 200... Sei lá, 200.15. E nós precisarmos que ele mostre só o 15. Notem aqui que quando nós mostramos o valor 200.15. Ele tenta arredondar pro tipo float, pro tipo real. Então ele fica quebrado, ó. 200,14994. Se nós precisarmos delimitar apenas duas casas decimais, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no printf em que estamos declarando a exibição desse valor float. E vamos digitar .2. Se nós quisermos mostrar apenas duas casas decimais à direita. Ou seja, depois da vírgula. Vou apertar F11 pra compilar e executar. E notem que agora a gente tirou todos aqueles zeros. Que mostrou apenas dois valores depois da vírgula, né? 200,15. Se nós mudarmos aqui pra três casas depois da vírgula. Apertar F11, ele já vai mostrar aí, ó. 200,15, zero. 4, a mesma coisa. E é dessa forma que nós delimitamos caracteres aí depois da vírgula no tipo float, ok? Vou tirar aqui esse ponto 4 e mostrar o seguinte também. Contra barra N. Acontece isso aí. E nós podemos fazer esse contra barra N funcionar de outra maneira também. Ter um contra barra N no começo de cada um dos printf's. É a mesma coisa de ter um contra barra N com um printf exclusivo. Se nós pegarmos, copiarmos e botar entre cada um aqui os printf's principais. Ele vai pular uma linha da mesma forma. Então o contra barra N fique você sabendo aí que sempre é pra pular linha. Uma coisa que você nunca deve esquecer. E é até difícil que você esqueça porque você vai precisar muito fazer isso. Note então que ele pulou linha. Sempre que o compilador encontra o contra barra N, ele vai pular linha. Certo? Vou então voltar aqui. Desfazer todos esses contra barra N e deixar o que estava. Vamos agora mostrar um valor String. Falei aqui, prometi que ia mostrar um valor String. E ele é um pouquinho diferente. Um valor String, ele precisa ser declarado com o valor do tipo char. char. A gente cria variável do tipo char, ou seja, do tipo char. E nós precisamos fazer com que a nossa variável seja uma variável vetor. Não fique preocupado porque você vai entender o que seria um vetor em videoaulas futuras. Apenas vou abrir e fechar um colchetes aqui. E após o sinal de atribuição, vou digitar entre aspas duplas um termo qualquer aí. Por exemplo, platec.ti. Fechar aspas duplas e pedir para compilar e executar F11. Então, notem aqui que agora no valor do printf String, ele mostrou o termo que nós atribuímos para a variável A, variável vetor A, do tipo char. Ok? Notem também que o termo que nós digitamos, ou pelo menos a primeira letra, ou uma parte do texto, vai ter um valor aí em int, em float, em double, em octa, em hexa e também em character. Certo? Faz parte da tabela ASCII. E faz parte aí do esquema do nosso compilador. Vou mostrar aqui também o tipo char. Notem que é o seguinte, para nós atribuirmos um valor do tipo String, nós precisamos fazer a atribuição entre aspas duplas. aspas. Porém, para mostrar, fazer uma atribuição apenas de um valor char, ou seja, character, a aspas tem que ser simples. Ok? Então, vou apertar G, por exemplo, colocar entre aspas simples, deixar o ponto e vírgula para mostrar o fim dessa declaração de variável e atribuição, apertar F11 para compilar executar e executar. E notem que, no tipo char, character, que é o nosso sexto frente F, ele mostrou a letra que nós atribuímos. A letra G na tabela ASCII representa um número inteiro 71. Em octa ele é 107, em hexa é 47. Então, independente do valor que nós criamos em nossas variáveis, nós podemos, sim, exibi-las em diversos tipos de variáveis diferentes, com o printf, certo? Uma outra coisa que nós podemos fazer, em vez de fazer vários printf, realizar tudo em um único printf, ou seja, em uma linha só. Para isso, vou voltar aqui o valor para int, assumir que esse valor, essa variável a, recebe 210, e fazer o seguinte, o printf int vai mostrar um valor em diversas formas. Em vez de fazer vários printf, nós copiamos o sinal de percentual aí. Vamos copiar ele aqui. Vamos colar ele algumas vezes aí. Vamos colar cinco vezes. Ok. Seis vezes. Só não vamos mostrar em string, certo? O primeiro é i para int, o segundo é f para float, depois double, depois o para octa, depois x para hexadecimal e, por último, char para character. Note o seguinte, nós temos referenciada a primeira variável. Então, quando o computador executar e encontrar esse printf, ele vai ver esse percentual i aqui, percentual i aqui e vai entender. Opa! Esse percentual aqui significa que tem uma variável referenciada depois das aspas duplas e depois da vírgula. eu vou ver qual é e mostrar para o usuário na tela. Ok. Porém, como nós temos aqui seis declarações, temos que mostrar qual é a variável, que vai ser a a também. Ok? No nosso exemplo aqui. Vamos mostrar a a seis vezes. e ele automaticamente vai entender. Quando chegar aqui no percentual f, ele vai fazer referência com a segunda variável que está declarada aqui no printf. Quando chegar no percentual d, com a terceira e assim sucessivamente. Sempre que tiver um percentual com algum tipo aqui, declarado para exibição, obrigatoriamente, é preciso que tenha uma variável referenciada depois das aspas duplas. Ok? E nós temos que separar essas variáveis referenciadas com a vírgula. Sempre que tiver mais de uma variável referenciada aí no printf. Ok? Nesse momento, ele não vai pular linha. Ele vai apenas dar um espaço mostrando cada valor. Vamos ver isso então? Vou apertar f11 para compilar e executar. E ele mostrou aqui ó. int espaço igual espaço 210 int 0,000 float porque, como eu já expliquei, em float precisa com que a variável seja declarada e mostrada em float. Precisa do mesmo tipo. Em double está 210 mesmo. Em octa está 322. Em hexa D2. E em caracter está O maiúsculo com a crase. Certo? Vamos então aqui criar uma outra variável. Uma variável chamada B. Atribuindo um valor de 105, por exemplo. Lembre que para cada declaração de variável que você fizer, você tem que separar com vírgula. E ao final digitar o ponto e vírgula que é para o compilador entender que você acabou a declaração e a criação de variáveis. Certo? Em vez aqui de mostrar em cada tipo, vou mostrar agora no tipo int mesmo. Porém, com apenas duas variáveis. Vou mostrar variável A e variável B. F11 para compilar e executar. E notem que ele mostrou a variável A com valor 210 e a B com valor 105. Certo? Então você está conhecendo aqui um pouquinho do nosso comando printf. Certo? Se por ventura você quiser mostrar o sinal de percentual, você precisa digitar o sinal de percentual duas vezes. F11 para compilar e executar. Olha lá. A única forma de você conseguir mostrar um sinal de percentual é você digitar ele duas vezes dentro do printf. Quando você digitar ele duas vezes, sem espaço, o compilador vai entender que você quer mostrar esse sinal. Certo? Nós temos também uma opção que se chama tabulação. Em vez de pular Linha com CORенты опять P herum, nós também temos um OT que serve para tabulação. o que é uma tabulação eu vou deixar um int e esse percentual ir ali juntos fazendo isso reparem que ele cola o int com 210 porém se você fizer um contra barra t ele vai entender que você está fazendo uma tabulação pedindo uma tabulação que é a mesma coisa de apertar tab no editor do word por exemplo se você apertar f11 você vai reparar que ele vai dar um espaço sempre que você digitar o contra barra t certo bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui na minha programação de aula expliquei para vocês sobre os tipos como pular linha como mostrar um valor em carácter e também em string com aspas simples e aspas duplas mostrei para vocês que todo valor carácter tem um valor numeral mostrei também que o float exige que seja a variável seja declarada como float também para ele exibir como float certo e para comentar falei para vocês no começo que para você fazer um comentário você precisa de uma barra digitada duas vezes ou barra asterisco asterisco barra e o que tiver entre eles será o seu comentário certo sempre o que tiver entre o seu intervalo de comentário não será exibido e nem será executado será apenas visualmente visível aqui no seu código quando você abrir ele por algum compilador certo o limite das casas decimais eu já mostrei também serve para mostrar quantas casas decimais você quer mostrar depois da vírgula e acredito que nessa videoaula nós atingimos nosso objetivo que é mostrar o printf certo então se você gostou deixe o seu like aí nesse vídeo se você tem alguma dúvida comente fica feliz em responder você nos comentários se inscreva no nosso canal para receber todas as novidades e todas todas as notificações de novas aulas e eu espero você na próxima aula que será a aula 04004 que é a aula em que vamos abordar um outro comando muitíssimo utilizado que é o comando scanf que é o comando de pedido de leitura então ficamos aqui já com 36 minutos de aula espero que você tenha tirado proveito dessa terceira videoaula de linguagem C e sempre espero ver vocês por aqui um grande abraço a todos e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti